oi pessoal dele da griff home theater que vou mostrar pra vocês aqui eu tô na casa de um cliente ele tem o way pro tv e está querendo colocar no zona 2 só que sabemos que o way pro tv não tem saída analógica em 98% dos receivers funciona com conexão analógica no zona 2 então aqui a gente vai usar essa caixinha aqui da big tech que ela converte o sinal de fibra ótica para analógico exatamente para poder usar o zona 2 com o way pro tv pode pegar o itunes netflix as rádios online no receio que a gente está usando aqui do cliente aqui no caso aqui é o ontem tx sr 508 que a gente fala que é o 508 aqui ó então vamos fazer isso vamos ligar esse conversor de digital para analógico para poder fazer sair o som aí no zona 2 dele beleza e aí